Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo vai trabalhar um pouco direitos humanos. Confiram logo após a vinheta. Bom gente, esse vídeo, ele é uma sugestão de uma aluna que acompanha aqui os nossos vídeos no canal. E eu pensei que talvez seja um tema interessante para a gente introduzir a discussão, né? Como todos os temas desse canal, eles são apenas introdutórios. Vocês façam as leituras que os professores de vocês indicarem e os que eu indico aqui também acho que é interessante, tá? E comentem aí nos comentários, ajudem uns aos outros aí a entender melhor essa temática, tá? Bom, para a gente entender direitos humanos, a gente primeiro precisa entender como é que se dá a Constituição e a formação da ONU, né? Que vai ser o órgão responsável pela promulgação deste documento chamado Declaração Internacional dos Direitos Humanos, tá? Então a gente vai ter os líderes políticos das potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Esses líderes políticos que venceram, dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, eles vão se reunir em 26 de junho de 1945 em São Francisco para formar uma entidade, um órgão chamado ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de que este órgão evite uma Terceira Guerra Mundial e promova a paz entre as nações, né? Atualmente nós temos por volta de 198 países que compõem a ONU. Então a ONU vai ser criada em 1945 como aliança entre os países para evitar que as catástrofes e as barbares que aconteceram na Segunda Guerra Mundial voltassem a acontecer, né? Então vai ser um momento muito importante da história da humanidade. Porque, imaginem só, nós já vimos que as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, causaram situações terríveis para a humanidade, danos incomensuráveis que nós, inclusive, sentimos até hoje, que famílias, né? E os seus, enfim, familiares ainda sentem até hoje como holocaustos, situações de barbares. Hoje, com o aparato tecnológico, hoje com o acesso ao conhecimento, hoje com o aprimoramento da capacidade bélica em uma Terceira Guerra Mundial, ou um conflito mundial, causaria danos potencialmente mais elevados até do que os danos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Levando, inclusive, ao risco da extinção da própria humanidade. Então, percebendo que o potencial bélico, que o potencial de violência também se aprimora, também ganha uma maior relevância, a humanidade, os principais países, vão chegar num consenso que é importante criar uma entidade que represente as principais nações do mundo para evitar que esses males voltem a acontecer. E aí, a gente vai ter a ONU, né? A ONU vai ser uma instituição muito importante que vai promulgar o seu primeiro documento que a ONU vai promulgar vai ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, a ONU surge em 1945 e a Declaração Universal em 1948. Lá, existe todo um aparato legal de observações e orientações para as nações do mundo, para que as nações possam viver de maneira minimamente pacífica. E a mola mestra desta declaração é, aspas, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e são dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Então, essa é a citação que eu acredito que define muito bem todo o espírito da declaração. Inclusive, está disponível na internet, no próprio site da ONU Brasil, vocês podem acessar, tá? Então, eu recomendo que vocês, inclusive, busquem o espaço da ONU Brasil para ler, não só a respeito da declaração, mas de tantas e tantas outras ações que a ONU vem fazendo no mundo. Bem, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a edificação de um regime jurídico pretensamente universal para defender os direitos da pessoa humana. Ou seja, são os direitos que qualquer ser humano possui pelo simples fato de ser humano, certo? Só que nós temos antecedentes. Antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ter alguns antecedentes, algumas plataformas, alguns documentos que vão plentear a luta por direitos humanos. Os antecedentes que a história registra, e aqui, claro, seguindo alguns autores que defendem essa perspectiva, alguns dos antecedentes são a Declaração Inglesa dos Direitos de 1689, a Declaração dos Direitos da Virgínia de 1776, a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789, que é a mais emblemática, porque ela marca um processo revolucionário de derrubada do feudalismo, vai ser muito importante, cujo um dos integrantes fundamentais nesta luta vai ser o Thomas Paine, a Convenção da Cruz Vermelha, que é uma convenção de socorros aos feridos no campo de batalha de 1864, a Convenção de Genebra de 1864, o ato geral da Conferência de Bruxelas sobre a repressão ao tráfico de escravos de 1890, a Constituição Mexicana de 1917, o Código de Nuremberg e outros, tantos outros aí. Então, a Declaração de 1789, essa que eu falei para vocês que é a mais emblemática, que vai ter como um dos líderes o Thomas Paine, ela vai ser uma espécie de certidão de nascimento dos direitos humanos. Vai ser a primeira forma, o primeiro embrião, a primeira iniciativa de uma tentativa de se criar um documento para defender os direitos humanos. Quem diz isso não sou eu, é o professor Jefferson e Andréia, neste livro Direitos Humanos e Serviço Social. Para quem quer discutir direitos humanos dentro da perspectiva crítica, dentro de uma linha do serviço social especificamente, esse é um excelente livro. É um livro da editora Saraiva, da coleção Serviço Social, que eu recomendo que vocês façam a leitura. E eu usei também, como grande referência, para discutir um pouco direitos humanos com vocês, um artigo chamado Direitos Humanos, História, Teoria e Prática, do professor Giuseppe Tosi, da UFPB. É um documento, é um texto de 2004, que tem disponível na internet, e vocês podem estar buscando. O professor Giuseppe Tosi, que é um professor, que é referência na discussão de direitos humanos, muito importante, e eu tive a grata experiência de ter sido aluna do mesmo, certo? Então, esses documentos, vamos dizer, isto. Bom, é importante que a gente saiba também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela teve esses antecedentes, a Declaração do Homem e do Cidadão é como se fosse a mais emblemática, é como se fosse a certidão de nascimento dos direitos humanos, mas em 1948, a gente vai ter a consolidação de um documento maduro e específico para defender os direitos humanos que se pretende universal, né? Que são valores que são universais, que funcionam para qualquer cultura, qualquer espaço geográfico, que serve para defender a vida humana. É importante dizer também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma conquista liberal burguesa, né? De fato, vai ser na plena efervescência dos movimentos burgueses que nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sim, é um ganho da burguesia, embora nós saibamos que a perspectiva crítica quer avançar, né? Quer ir para além desses direitos burgueses e formais, mas dentro do aparato juídico atual que nós temos é o melhor documento, que é o documento que melhor traduz a busca pelos direitos humanos, né? Nesta tentativa de universalizar a empatia, o respeito ao outro, a alteridade, o se colocar no lugar do outro, né? Um outro ponto muito importante é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem três gerações. Alguns autores vão dizer que ela tem quatro, né? Outros vão dizer que ela tem três e aí a gente não vai entrar nessa polêmica. A primeira geração dos direitos humanos vão ser os direitos civis e políticos, que se referem a quê? Aos direitos à vida, à liberdade, à segurança pública, à proibição da escravidão, à proibição da tortura, né? E a igualdade perante a lei, dentre outros. Então, mas esses são os princípios que são as molas mestras da primeira geração dos direitos humanos, né? A tortura absolutamente impensável. Em qualquer hipótese, ela não é possível. Direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei são os direitos civis e políticos de primeira geração. Já os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses direitos se referem a quê, exatamente? Se referem ao direito, ao sistema de seguridade social, ou seja, ter acesso à saúde, educação, assistência, previdência, ao trabalho, à segurança no trabalho, ao seguro-desemprego, à proteção na maternidade e à infância, o direito à educação pública, gratuita e universal. Então, os direitos de segunda geração se remetem mais a esse aspecto. E temos os direitos de terceira geração, que são os direitos mais internacionais, que é o direito a uma nova ordem internacional, que seria o direito a uma ordem internacional em que os direitos humanos e as liberdades estabelecidos na declaração, eles possam ser respeitados e realizados. Então, seria o direito de viver em uma ordem internacional, onde os direitos humanos, eles são respeitados e realizados, plenamente realizados. Traz também, obviamente, o direito à paz, ao desenvolvimento e ao meio ambiente. Existe, para alguns autores, existe essa quarta geração, para outros não vai existir, mas a gente vai colocar aqui, que seria a quarta geração, e seria uma categoria nova, que seria os direitos das gerações futuras de criarem uma obrigação com as novas gerações. O que seria isso? Seria um compromisso de deixar um mundo melhor para as futuras gerações, ou pelo menos um mundo menos pior, para as próximas gerações. Obviamente, como eu já disse para vocês, não é consenso essa quarta geração, mas é importante que vocês saibam. Bom, esses são os princípios mais introdutórios, mais básicos, a respeito dos direitos humanos. É só uma introdução, é só um pontapé inicial, para que vocês possam iniciar a discussão a respeito dos direitos humanos, mas eu recomendo que vocês leiam este livro, Direitos Humanos e Serviço Social, e também procurem na internet o artigo Direitos Humanos, História, Teoria e Prática do professor José Ptose, muito legal, muito interessante, que esses materiais vão aprofundar muito mais a discussão. Lembrando que esse vídeo, ele não se pretende a esgotar o assunto, nem sequer aprofundar. É só um vídeo introdutório mesmo, para introduzir a discussão para vocês, para que vocês possam buscar mais nas suas leituras, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. É muito importante que a gente aumente o número de pessoas, de alunos, para a nossa comunidade ir aumentando e a gente ir ganhando mais força, tá? É importante que você curta também, porque quando você curte, você diz para o YouTube que você goste desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. E ele vai mostrar mais vídeos parecidos com esse, não só os meus, mas ele vai sugerir outros vídeos para você que tem muita similaridade com esses, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e comentem aqui, ajudem uns aos outros aí nessas discussões. Mas lembrando, que os passos comentários, eles devem sempre ser um espaço bastante respeitoso, né? De discussão e debate profícuo, tá? E para ser profícuo, ele precisa ser muito respeitoso. Um beijo a todos vocês.